Olá, mais uma aula do COBIT 2019, agora mais especificamente falando com você sobre as partes interessadas, o público-alvo da governança com COBIT. Então, como é que essas pessoas podem se beneficiar de alguma forma e contribuir de alguma forma com a parte da governança com COBIT. E quando a gente olha as organizações, elas vão ter muitas partes interessadas e a governança vai, basicamente, negociar, lidar com essas partes interessadas até para haver questões de priorização, de necessidades, não dá para atender exatamente todos os interesses. E aí, basicamente, decidir entre as diversas partes interessadas e aqueles que vão ser atendidos ali, a priorização é fundamental. E considerando sempre todas as partes interessadas para um processo de tomada de decisão, sempre avaliando quais são os benefícios que essas partes interessadas vão ter e, obviamente, a organização, quais são os recursos necessários, dinheiro, o investimento, recursos humanos, recursos materiais, suprimentos, etc. e quais são os riscos envolvidos nessas iniciativas para poder tomar a decisão. E para cada decisão a ser tomada, perguntar sempre, né? Para quem são esses benefícios e quais são esses benefícios de fato e como a gente vai medir esses benefícios, quem vai assumir os riscos das iniciativas que serão conduzidas e quais são os recursos que serão necessários, que serão demandados para que essas iniciativas sejam conduzidas e aí a organização e as partes interessadas venham a se beneficiar com as iniciativas. E quando a gente fala de partes interessadas, vamos ter as partes interessadas internas, que são aquelas que estão mais próximas do dia a dia da organização, e as partes interessadas externas, que não estão próximas ao dia a dia da organização, que trabalham em outras organizações e em outras empresas. Então, quando a gente fala de partes interessadas internas, qual o principal interesse que elas têm? Primeiro, como é que a gente vai obter valor a partir do uso da tecnologia de informação e a partir da informação em si, uma vez que ela seja disponibilizada para um público mais amplo, mais vasto? Como gerenciar o desempenho da tecnologia de informação? Através de quais ferramentas, de quais procedimentos, de quais métricas? Lembrando que ferramenta pode ser uma ferramenta caseira da organização. Quando a gente fala de ferramenta, não necessariamente a gente precisa ir lá comprar uma ferramenta de tecnologia de informação para implementar. Focar primeiro no processo, garantir que o processo esteja funcional, efetivo, eficaz, para depois a gente pensar em ferramenta de fato. Como explorar uma nova tecnologia, buscando oportunidades e vendo se essas oportunidades contribuem para a estratégia corporativa, são interesses, são preocupações das partes interessadas internas. Como dar continuidade, como estar em conformidade, desculpe, com todas as leis, com todas as regulamentações, sejam municipais, estaduais, federais e até na esfera internacional, quando for o caso. Então, como é que a gente vai garantir que estamos aderentes às normas, às leis, às regulamentações aplicáveis? Como controlar os custos da tecnologia de informação? A tecnologia de informação pode ser bastante onerosa para os caixas da empresa. Então, é importante que a gente se preocupe em relação ao monitoramento e controle dos custos do orçamento da tecnologia. A informação que está sendo processada, será que ela é adequada e é apropriadamente segura nos dias atuais? Igual comentei na aula anterior, tem muita falcatrua por aí, muitos hackers, crackers, buscando de alguma forma infiltrar e buscar vulnerabilidades. Então, é importante que a gente esteja adequado com as questões de segurança. Sem contar que a gente precisa estar alerta à lei de proteção de dados, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Quanto que a TI é crítica, de fato, para a nossa organização e para a sustentabilidade da organização? Tem muitas organizações que são altamente dependentes da TI, mas existem algumas organizações que não têm tanta dependência assim. E a gente sabe, de fato, qual é o nível de dependência da nossa organização em relação à tecnologia e em relação à informação de fato, o que a gente vai fazer se, eventualmente, a tecnologia de informação não estiver disponível em algum dado momento? E não só isso, por quanto tempo a gente pode ficar sem a tecnologia? Uma hora? Duas horas? Um dia? Quanto tempo? E será que a administração das operações de TI é eficiente, é eficaz? Realmente é uma ótima operação e é resiliente. Resiliente é quando ela tem a capacidade de se auto-organizar, de se recuperar de desastres, de se recuperar de situações. E eu gosto de mostrar um vídeo para exemplificar essa questão do resiliente, que é exatamente esse vídeo aqui. Ali você conseguiu perceber claramente que ele estava com dificuldade, foi para a esquerda, para a direita, de esquerda, direita, mas conseguiu se recuperar e foi até o final. Basicamente, esse é o conceito de resiliente. Partes interessadas externas, aqueles que estão fora da nossa organização, estão um pouco mais distante do dia a dia das operações organizacionais da nossa organização diária, das operações diárias, como parceiros de negócio, fornecedores, acionistas, órgãos reguladores, governo, usuários externos, clientes, organização de normatização como ISO ou outro tipo de norma, auditores externos, consultores. Quais são as necessidades que essas partes interessadas externas têm? Por exemplo, como é que eu sei que a operação do meu parceiro de negócio é uma operação boa, confiável, segura e resiliente? Como é que eu sei que a organização tem conformidade com regras, normas, leis, regulamentos aplicáveis? Como é que eu sei que a empresa mantém um sistema de controle eficiente, eficaz, eficaz, bom, que consegue se recuperar? Enfim, são preocupações para que a gente possa fazer negócios com essa organização, se eu for um parceiro de negócios ou se eu for um cliente, enfim. Então, tem diversas preocupações. Você pode esperar na prova do COBIT perguntas sobre partes interessadas internas e externas e aqui a gente tem alguns exemplos. E quando a gente fala de público-alvo da governança com COBIT, quais são os interesses ali quando a gente olha para as partes interessadas internas? Conselho. Conselho é um conselho de administração, um grupo de pessoas que vão fornecer insights, fornecer dicas, ideias sobre como obter valor do uso da informação e das tecnologias e vai explicar também responsabilidades relevantes do conselho, ou seja, ele vai explicar quais são os papéis relevantes do conselho. E o conselho vai tomar decisões, decisões estratégicas para a organização, para a corporação. Gestão executiva, CEO, presidente, enfim, fornece orientações sobre como organizar e monitorar o desempenho da informação e da tecnologia olhando a empresa como um todo. Mas ele só dá aquela diretriz macro. É por aqui, eu preciso disso, preciso daquilo. Como aquilo vai ser executado, ele não vai ter ideia. Quem vai ver essa situação são os gestores de tecnologia e de informação. Gerentes de negócio, ajuda a compreender como obter as soluções de informação e tecnologia que as empresas necessitam e qual a melhor forma de explorar as novas tecnologias e também como que a gente pode explorar novas oportunidades estratégicas. Ou seja, ele tem um foco de olhar para fora e falar, olha, como é que a gente pode se beneficiar com aquilo que está acontecendo, com aquela nova tecnologia, questões do concorrente, questões de regulamentação. Por exemplo, com a entrada do PIX. O que a gente pode criar de novos produtos ou novas formas de operar com o nosso cliente com a entrada do PIX? Essa é uma preocupação do gerente de negócio. Gerente de tecnologia de informação fornece orientação sobre a melhor forma de construir e estruturar o departamento, gerenciar o desempenho da TI, executar uma operação eficiente, eficaz e resiliente. Tenho certeza que você não vai esquecer mais o que é resiliente depois daquele filme. Controlar os custos da TI, como controlar, como monitorar os custos, quais são as métricas importantes. Alinhar a estratégia da TI com as prioridades de negócio. Quem vai definir as prioridades de negócio? Está aqui o nosso amiguinho, gerente de negócio, vai definir o que é mais importante, o que a gente tem que priorizar, colocar no topo da lista de atividades. Provedores de garantia. O que é garantia? É fornecer garantia para dentro da organização e também para fora, quando for o caso, de que as coisas acontecem corretamente dentro da nossa organização. É esse tipo de garantia que a gente está falando. Não é garantia de um produto, quando você compra um produto e aquele produto tem a garantia de três meses, por exemplo. Não, não é essa garantia. É fornecer garantia que as coisas dentro da nossa organização funcionam bem. Então, esses provedores de garantia, que podem ser organizações, departamentos internos, como, por exemplo, departamento de auditoria, departamento de qualidade, departamento de controle, enfim. Vai ajudar a gerir a dependência de prestadores de serviços externos e obter garantia sobre a TI e garantia de existência de um sistema eficaz e eficiente de controles internos. Então, ele vai, basicamente, olhar os controles e ver, bom, esse controle é eficiente ou esse controle é ineficiente e a gente precisa melhorar. São os provedores de garantia que vão testar, por exemplo, como que os nossos procedimentos de lei geral de proteção de dados estão funcionando. Será que ele é eficiente, eficaz? Traz os resultados que a lei exige? É o provedor de garantia que vai fornecer. E aqui a gente pode dar qualquer nome, igual eu comentei, como departamento de auditoria. Gestão de risco ou gerenciamento de riscos, que pode ser um departamento separado ou um departamento dentro da TI. Vai depender de quão grande a sua organização é e como que ela está estruturada. Independentemente de qual for o caso, vai ajudar a garantir a identificação de riscos e o gerenciamento de riscos, principalmente aqueles que estão relacionados à TI, uma vez que a gente está falando de tecnologia de informação. Mas tudo isso pode ser customizado para outros departamentos. Obviamente, quando a gente fala de governança departamental, independente do departamento, que eu comentei com você duas ou três aulas atrás. Partes interessadas externas, que também é um público-alvo da governança, tem interesse em relação à governança. Temos aqui citado órgãos reguladores, parceiros de negócio e fornecedores de TI. Então, qual o interesse que eles têm em relação à governança? Ajuda a garantir que a empresa esteja em conformidade com regras, regulamentos que sejam aplicados de fato para a organização e que tenha um sistema de governança adequado para gerenciar e manter a conformidade dos procedimentos, das leis, regulamentações, enfim. E os parceiros de negócio? Ajuda a garantir que as operações de um parceiro de negócio sejam seguras, confiáveis, resilientes e em conformidade com regras e regulamentos que sejam de fato aplicados dentro dessa parceria. Já os fornecedores de tecnologia de informação? Ajuda a garantir que as operações de um fornecedor de TI sejam seguras, confiáveis, resilientes e em conformidade com regras, regulamentos que sejam aplicáveis de fato. De novo, vale aquele alerta. Para quem vai fazer a prova de certificação, essas palavrinhas que estão aí, por isso eu vou deixar esses slides disponíveis para você, são importantes. Você pode encontrar muita pergunta exatamente com essas palavrinhas que estão aí. Por isso eu gosto de deixar exatamente do jeito que está no livro. Agora, olhando esse público-alvo da governança, é importante que eles tenham uma boa compreensão da empresa e também do framework do COBIT para que eles possam se beneficiar de fato do COBIT e saber como fazer a customização, como fazer a personalização das principais diretrizes do COBIT para as características da nossa organização, porque o COBIT tem uma natureza genérica, ele não está detalhado, olha, para a empresa financeira, para um banco, tem que fazer assim, para uma empresa de engenharia elétrica, tem que fazer assado, para um fornecedor de distribuição de gasto, tem que fazer... Não, ele não vai entrar nesse detalhe, é extremamente genérico. Então ele precisa ser customizado, ele precisa ser personalizado e a personalização vai ter que levar em consideração o contexto da empresa. Por isso que essas pessoas têm que conhecer bem a empresa e, obviamente, conhecer as questões de governança para a gente poder fazer a implementação. Principalmente os profissionais da área de TI que vão lidar com a governança, conhecer bem o COBIT, obviamente. O público-alvo vai incluir responsáveis durante todo o ciclo de vida de uma solução de governança, desde um projeto, da criação do projeto, de implementação do modelo de governança até a execução da garantia, o que significa dizer que até o momento que a governança esteja operando de fato e as atividades de garantia estejam sendo executadas de fato. Então tem um público-alvo aí bastante vasto que vai desde o desenho de como vai funcionar, implementação da governança e garantia, atividades de garantia. E, de fato, os provedores de garantia, os departamentos internos que vão fornecer garantia, podem aplicar a lógica e o fluxo de trabalho que existem no COBIT para criar um programa de garantia bem fundamentado, olhando a organização como um todo. Ou seja, ele olha o COBIT, esse provedor de garantia olha o COBIT, vê como ele funciona e, a partir daí, ele customiza olhando a organização como um todo para ser um provedor de garantia olhando a empresa como um todo. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os princípios da boa governança com COBIT. Ok? Então, até lá e um grande abraço!